Muito obrigado Sr. Vereador por ter aceito o nosso convite para dar este testemunho. Aquilo que lhe perguntava era qual é a importância que o município dá à educação, sabendo que a educação é um desafio que convoca a todos e qual as políticas e o papel do município nesta temática. Eu acho que já é demais para todos sabido que este educativo atribui um papel muito importante à educação, aliás elegeu, quer no último mandato, quer neste mandato, que está a começar com prioritário a educação. É como nós sabemos a Câmara Municipal não tem competências que têm legais a nível do primeiro ciclo, mas que sempre achou que tem outras competências às vezes muito mais importantes, quer que são morais e éticas, a qualquer nível de ensino, a poder que vai desde o pré até ao 12º ano e até no próprio ensino superior. E acho que nós com os projetos que nós fizemos, que implementamos em Vila Nova de Gaia, quer que a Gaia aprenda mais, quer que a Gaia aprenda mais e quer o alargamento dos livros, da oferta à educação em Vila Nova de Gaia. Obrigado, Sr. Vereador. A segunda pergunta que lhe faço é qual a importância de existirem quadros de valor e excelência nas escolas, nomeadamente na escola secundária de Dr. Joaquim Gomes Reira Alves. Como sabe, Vila Nova de Gaia, neste momento todos os agrupamentos e escolas não agrupadas têm os quadros de valor e excelência. Eu acho que são importantes, são importantes porque no fundo é dizer às pessoas que o que elas fizeram bem, o que elas fizeram, fizeram bem, que se esforçaram, reconhecer o valor das pessoas. Não podemos também esquecer aqueles que não tiveram este ano, não conseguiram chegar aos quadros de valor e excelência e que também se esforçaram e às vezes o ponto de partida não é o mesmo, mas, e também não devemos esquecer esses, mas eu acho que estes momentos servem para reforçar e para dizer às pessoas que vale a pena lutar por aquilo que nós acreditamos e quando nós somos bons e nos empenhamos naquilo que fazemos, temos frutos e... quero agora, a nível desta parte, enquanto estamos a estudar, até um exemplo para o futuro naquilo que vamos ser na nossa profissão e um bocadinho dizer às pessoas passarem essa mensagem, naquilo que vocês escolherem, a vossa profissão, naquilo que escolherem para fazer, se vocês forem bons e se aplicarem, se vocês se esforçarem, vocês vão ter a recompensa e eu acho que esta é a mensagem mais importante dos quadros de valor e excelência. Muito obrigado, Sr. Vereador.